Oi oi gente, meu nome é Verônica e esse é o vídeo de Verônica E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E hoje a gente vai conversar sobre networking E eu vou bem direto ao ponto Porque networking é a palavra da moda Pelo menos no nicho de estudos Eu vejo muita gente falando sobre, vocês perguntam muito sobre E aí eu decidi fazer um vídeo falando mais sobre como criar o tal do networking E também uns comentários sobre essa prática Esse tipo de relação que vocês têm falado muito sobre E que eu nem sempre vejo as pessoas falando sobre esses pontos que eu vou trazer pra vocês aqui hoje Primeiro de tudo, o que é o networking, né? Pra quem chegou agora e tá perdido nesse vídeo Networking seria basicamente um tipo de relação dentro do universo profissional e acadêmico Em que você cria uma conexão com alguém e você se beneficia disso de alguma forma Então é uma pessoa que pode te dar uma vaga de trabalho, uma vaga de pesquisa Te abrir porta de alguma forma Então é basicamente dessa forma que eu escuto as pessoas falarem sobre o tal do networking E uma coisa que eu ouço muito pouco as pessoas falarem do networking É que na verdade ele é uma via de mão dupla Já comecei desse jeito Porque as pessoas se referem muito ao networking Pelo menos enquanto estudantes Como aquela coisa, aquele professor Que você fez um contato E esse professor vai te levar pro estágio Vai te dar uma vaga de pesquisa Vai te dar um emprego Vai te abrir uma porta E não fala muito sobre o que você vai oferecer pra aquela pessoa Sendo que o networking, pra ele ser bem estabelecido Ele precisa ser bilateral E não unilateral Como a gente tá acostumado E como muita gente pensa E esse é um dos grandes erros Quando você começa a se portar alguém que está buscando networking É enxergar o networking como uma coisa que só interessa pra você E que só você se beneficia Esse é um erro gravíssimo Até porque vira interesse Não é networking, né? É interesse e é meio que usar uma pessoa E isso não é muito legal Então o primeiro ponto é justamente esse É quando você se coloca Se posiciona Como uma pessoa que está buscando networking Tenha em mente Sobre o que você pode oferecer Então as pessoas que você está buscando esse networking Geralmente elas têm algo claro Que você pode se beneficiar delas, né? Seja aprender alguma coisa Seja oportunidade que essa pessoa vai te abrir Mas pense também como que você Pode colaborar pra essa pessoa Porque quando o networking Ele realmente é bilateral Quando a pessoa se sente também feliz Em ter você na rede de contatos dela Ela vai consequentemente Abrir mais portas pra você Confiar mais em você Da mesma forma que você De certa forma Tá abrindo portas pra ela também E aí fica a dúvida, né? Mas Verônica Eu sou estudante Como é que eu posso beneficiar Um professor de uma universidade Sei lá Da Grécia Da Alemanha O que essa pessoa vai ver em mim Algum potencial que pode ser explorado? E aí vem várias coisas Que você não se valoriza Enquanto estudante Que você pode oferecer Pra aquela pessoa Em troca Primeiro de todas é tempo Geralmente essas pessoas Que estão em momentos da carreira Mais avançados que o nosso Ela não tem tanto tempo Quanto a gente tem Eu sei que a gente tem pouco tempo Mas geralmente a gente tem mais Pra oferecer Pra trabalhar em coisas Que essa pessoa Talvez não precise trabalhar Dentro da área de pesquisa Que é a que eu mais falo com vocês O que mais existe É o tipo de trabalho Que é só trabalho, sabe? Que não envolve muita parte Intelectual Que não envolve tanto A parte filosófica da coisa E que mais é Você colher dados Analisar dados Você ajeitar a planilha Você fazer apresentações Que é uma coisa Assim, sabe? Técnica É um trabalho Que todo dia precisa ser executado E isso é muito importante Quando você é estudante Você geralmente tem tempo Pra fazer esse trabalho Que é até um trabalho Chato, desgastante Que a pessoa Que tá mais lá na frente Não quer tanto se ocupar Porque ela vai tá mais, né? Obviamente aprofundada Na parte intelectual E filosófica da coisa Na parte mais de liderança Da coisa Na parte até mais burocrática Da coisa Que é o que acontece Então estar disposto A colaborar dessa forma Então quando eu procuro alguém Que vai ser um network De pesquisa Eu sempre me apresento Como alguém Que pode oferecer alguma coisa Então eu tenho esse talento Aqui, ó Talento Essa habilidade Que eu aprendi E eu sempre tô buscando Melhorar Então eu já falei pra vocês Que quando eu fui atrás De oportunidades de pesquisa Fora, né? Pra trabalhar remotamente Com pesquisadores De outros lugares Eu tinha um básico De biostatística E hoje eu tô tentando Ao máximo melhorar O que eu tenho De biostatística Pra virar o tipo de pessoa Que num grupo Se faltar um estatístico Eu posso dar conta Da maioria dos problemas Então isso é uma coisa interessante Que vocês precisam ter em mente Pensar como vocês podem ajudar Muitas vezes Não precisa nem ir tanto além Às vezes você tá Na sua faculdade E tá entrando em contato Com um professor Pra ver se você consegue Um estágio e tudo mais E esse professor Ele nem precisa de você Do seu tempo, assim Pra realizar uma tarefa manual Um trabalho De um grupo de pesquisa Às vezes é um professor Que tem uma limitação Com tecnologia E que você vai poder ajudar De alguma forma Então, assim Eu sou estudante dos slides Vocês sabem Se vocês estão aqui nesse canal Vocês devem conhecer Que eu trabalho Que eu já fiz slide Que eu tenho um curso De PowerPoint E aí eu sempre fui uma coisa Sabe? Que eu ofereci Para os meus professores Olha, você pode te ajudar Com alguma apresentação? Tem alguma coisa Que eu possa fazer? Geralmente Essa vibe da tecnologia Nós que somos mais novos Temos mais facilidade Do que as pessoas De outra geração Então tecnologia É uma coisa Que enquanto estudante Você pode oferecer Então, lembra daquela coisa Da mão dupla, sabe? A pessoa está te ajudando E você está ajudando de volta E aí vão ter várias coisas, sabe? Que isso pode acontecer Nesse tipo de relação E que é mega interessante Além do fato De que existem pessoas Que mesmo que elas Estejam se beneficiando Muito menos Do que você está sendo beneficiado Ela está muito animada Com a sua empolgação E com o seu processo educativo E aí já é um momento Que eu saio da palavra Networking Para entrar na palavra Mentoria Ser mentor E nesse momento Esqueçam as mentorias Pagas de Instagram Dos cursos Que existem por aí Não estou falando De uma mentoria Em que você basicamente Está contratando um professor Eu estou falando No sentido meio que Original da palavra mentor Que seria Um professor envolvido Com o processo educacional De evolução intelectual Do seu estudante Então tem muitos professores Que eles têm esse perfil Que eles gostam De investir o tempo deles Mesmo estando Num tipo de networking Que não é tão bilateral Assim Porque você não tem Tanto a oferecer Para ele Mas você tem a oferecer O seu resultado O seu desempenho E uma coisa muito importante Que é o Paying forward Que é você Depois quando você Se capacitar E virar a pessoa Que você está querendo ser Que ele está te ajudando a ser Você possa fazer isso Com outras pessoas E esse é um tipo de coisa Que eu vejo muito E que eu vi muito Quando eu fiz o estágio Em Boston Recentemente Porque lá nos Estados Unidos Essa prática De você ter mentores Ter pessoas Que trabalharam com você Que continuam te ajudando E te abrindo porta O tal do que indica mesmo Sabe? Recomendação A pessoa te ajudar A te indicar A abrir porta Existe claramente Para você Isso existe muito lá fora Isso é uma prática comum Então os estudantes Costumam já Normalizar Normalizar esse tipo De relação De mentoria Com algum professor Que é um networking Que você vai ter Uma colaboração Mas que existem pessoas Que realmente só tem Mesmo o perfil De serem mentores No Instagram mesmo Eu sempre compartilho Os posts do Fábio Vou deixar o Instagram Do Fábio aqui Fábio é um mentor nato Ele não cobra por isso Ele é basicamente Uma pessoa que gosta De ajudar estudantes Então estudantes Ele abre vaga Às vezes ou outras Estudantes que estão Sempre conversando com ele E eles se propõem A ajudar dessa forma Eu sinto que é uma coisa Até vocacional E é uma coisa Um pouco de cultura Aqui no Brasil Infelizmente a gente Não tem tanto Estou falando que a gente Não tem tanto Não quer dizer que a gente Não tem, tá? Existem excelentes mentores No Brasil Mas infelizmente Não é uma realidade De todos os estudantes E não é uma coisa Tão comum quanto existe Lá fora em outros países Então existem pessoas Que tem essa vocação E tem essa naturalização De querer Não só ser o líder Mas criar outros líderes Infelizmente Muitas vezes acontece No Brasil Pelo menos De pessoas Não quererem Criar outros líderes Com medo de perder Suas próprias posições Sendo que Fora eu vejo Que as instituições Costumam Premiar As pessoas Que são líderes E criam outros líderes Porque isso faz o sistema Continuar funcionando É o que faz sentido Mas Graças a Deus Existem líderes E existem mentores Que fazem isso Aqui no Brasil Sim É só saber encontrar Um deles E também Você pode ter mentores No Brasil Mentores fora do Brasil Depende das suas ambições Essas pessoas acadêmicas Que eu estou falando Muito desse contexto De ir para fora Porque eu acabei De fazer esse estágio É meio que um tema Que tem aparecido muito Mas pensem que tudo Que eu estou falando É aplicável para o seu contexto Para aqui Para o Brasil Se você quer ter Uma carreira fora do Brasil Também E aí Isso da mentoria É muito interessante Porque É uma pergunta Importante Como é que eu vou criar Um vínculo de networking Que é tão forte Que ele se torna Uma mentoria Porque o networking Quando eu penso nele Mesmo que seja Esse networking bilateral Eu penso numa coisa Que é muito casual Que é muito ocasional Que é uma coisa Que acontece Às vezes ou outras Você tem ali O número da pessoa Você pede ajuda Algumas vezes Diferente da mentoria Que é uma pessoa Que realmente vai acompanhar O seu progresso Não sei se vocês têm Talvez se vocês tiverem isso Vocês vão entender O que eu estou falando Sabe aquele professor Que quando você consegue Alguma coisa Você sente felicidade De contar para ele E de agradecer Pela ajuda dele no processo Mesmo que não tenha Diretamente Sabe Tido a ver Com esse professor Eu tenho muito isso Com alguns professores Aqui do Brasil São pessoas que me ajudaram Tanto em várias outras formas Do meu desenvolvimento Enquanto acadêmica Enquanto pessoa Que deu conseguir Alguma coisa fora Alguma coisa diferente Mesmo que não tenha Nada a ver com eles Eu sinto Vontade de ir lá E falar Olha só que legal Isso que eu consegui Muito obrigada Pela sua ajuda Nesse processo Porque faz sentido É isso que é Mentoria Sabe Quando eu penso em mentores É isso que aparece E aí como construir Esses vínculos de mentores Primeiro eu acho Que tudo começa Num networking bilateral Nesse tipo de processo Em que você não busca O networking Com alguém Só para o seu próprio interesse Ou até por algum objetivo Que seja superficial E vazio Como por exemplo Preencher E bombar O meu currículo Não que você não Sabe Não que currículo Não importe Não estou falando disso Eu estou falando Que quando seus propósitos São muito vazios E egoístas Nesse sentido Isso afasta mais as pessoas Do que aproxima Então ter objetivos E propósitos claros Valores importantes Ética Integridade Compromisso É uma coisa que eu vejo Muito o Henderson Falar sobre Vou até botar O Instagram do Henderson Aqui Porque ele é outra pessoa Que tem essa vocação De ser mentor De ajudar as pessoas Sem pedir nada em troca De ser um professor De ser uma pessoa Que se compromete Com o processo educacional De outras pessoas Ele sempre fala muito Sobre isso O under promise And over delivery Que é basicamente Você prometer menos E entregar mais Então quando você tem Esse tipo de networking bilateral Em que você começa A entregar bastante Mostrar resultados Criar uma relação Que às vezes Vai depender muito De afinidade Até sabe Não deixe de ser Um vínculo profissional Muitas vezes Seus mentores Vão virar amigos Vão Isso é muito Pós comum no Brasil É Porque aqui a gente Tem essa proximidade Mais com as pessoas Fora Costuma ser Estritamente profissional Não que não possa Virar amigo de alguém Mas vocês estão entendendo O que eu estou falando E aí Tem essa relação Que você vai se desenvolvendo Você vai colaborando Com a pessoa Aqui Ali Ela vai abrindo Uma porta pra você E você mostra Um resultado Mostra uma boa postura Mostra um bom comportamento Mostra Sabe Aquele valor Daquela oportunidade Na sua vida Que você tem Aplicar para os outros E ainda tem essa vibe Das pessoas Que são mentores Que enxergam Paying forward Então eles veem Você Alguém Que ao se beneficiar Com aquilo Ajudaria outras pessoas No processo Isso é muito interessante E aí quando essas relações Elas vão aumentando Elas podem se tornar Mentorias Mentores Não precisa ter esse nome Não precisa ser um contrato É só um tipo de relação Aqui que eu estou dando nome Porque lá fora Tem o costume Já de ter esse nome E aí você sempre pergunta Muito pra mim Como fazer contato Com essas pessoas Como que eu consigo Me apresentar Para um professor E aí tem uma barreira Muito grande De timidez Que a gente precisa Afastar E trabalhar contra E inclusive Se for uma barreira Limitante Absurda Na sua vida Eu recomendo Buscar terapia Não é porque você Não tem nenhum problema Mas costuma ser Um problema Que a gente precisa trabalhar Sabe Terapia ajuda com várias Coisas na nossa vida Porque essa não seria Uma delas Não tem vergonha nenhuma nisso E aí é basicamente Romper É primeiro Essa vibe da vergonha Ter um bom senso Né gente Então Educação Não ir exigindo Nada de ninguém Porque essas pessoas Elas sabem Você não tem por que Exigir nada Elas vão estar te fazendo Um favor Te ajudando Então Vai com todo cuidado E tendo esses propósitos E objetivos claros Que vai ajudar a pessoa A entender o que é que você precisa Como ela pode te ajudar E ver valor em te ajudar Porque isso vai significar Algo pra você E até além de você Né Pro coletivo E tudo mais E aí Tendo rompido essa barreira Tendo esses objetivos Claro Você pode simplesmente Criar contatos Com pessoas da sua faculdade Que você Né Professores Pessoas que você conheceu Em palestras Que você conheceu Em alguma aula Em eventos Como eu falei Palestras Congressos São momentos incríveis De criar networking E é aquela coisa De ter um pitch de elevador Não sei se vocês já ouviram Esse termo O pitch de elevador É basicamente Um textinho Que você tem decorado Na sua cabeça Meio que decorado Sobre quem você é O que você tá buscando Enquanto estudante Enquanto acadêmico Onde você quer chegar E sabe Seus interesses ali Num breve É um negócio Que dura Um a dois minutos Que você vai conseguir Passar quem que você é Seus objetivos E a pessoa enxergar valor nisso Eu meio que tenho O meu na minha cabeça Decorado Você tem que criar o seu Aí você vai ajustando Vai sabe Falando Mas eu sempre sei falar Basicamente Olha eu sou Verônica Eu sou estudante de medicina De tal momento Eu tenho interesse Em carreira acadêmica Eu quero ser médica Pesquisadora Na área X Em tal lugar De tal forma E é por isso Tem um motivo por trás O motivo é alcançar tal coisa É basicamente esse O pitch de elevador Ai Gabriel Eu tô só dando uma adenda Não é nessa entonação Eu tô sendo didática Então não é basicamente Eu parei na frente A pessoa vai falar Oi eu sou Verônica Eu quero isso, isso, isso e aquilo Calma Não é assim É você saber puxar papo Por isso que tem que romper A barreira da timidez Então você saber puxar papo Com a pessoa Sabe Tipo Literalmente o pitch de elevador A gente chama desse jeito Porque sabe aquela conversa Que começa no elevador Você fala Oi tudo bem Poxa como é que tá Tá frio hoje né E aí você desenrola um papo Isso é um talento Isso é uma coisa A ser treinada tá Então comece na sua faculdade Começa com colegas Por que não As pessoas às vezes Não acham que colegas Amigos da faculdade São fontes de networking Inclusive pessoas que fazem fofoca E intriga E picuinha na faculdade E brigam com os amigos Pensem que aquelas pessoas São networking Agora e no futuro Pra você tá Então se você tem uma fama De uma pessoa que não é legal Que é arrogante Com os amigos Isso atrapalha muito Pra você agora e no futuro Só dando esse aviso Mas enfim Vai treinando com os colegas Sabe? Um colega de outro semestre Pode ser mais velho Mais novo que você E isso vai desenrolando Eu costumava fazer isso No hospital E eu sempre tive muita facilidade De falar com as pessoas Então pra mim É uma coisa mais fácil É por isso que Eu falo com essa naturalidade Mas pra mim Mas pra mim era super comum Sabe? Teve gente Que eu e Gabriel Encontrou no hospital Subindo a escada De emergência A gente subindo E a pessoa descendo E eu queria muito Conhecer essa pessoa E eu literalmente Parei lá na escada E falei Oi, tudo bem? Você é fonte? Tal? Nossa, eu ouvi muito bem Sobre você Meu nome é Verônica Eu sou tal Essa pessoa E eu queria muito Conversar com você Se eu tivesse essa oportunidade Será que poderia ser? Pronto A pessoa olhou pra mim E falou Tá, beleza Que legal Vamos marcar uma reunião Então Marcamos uma reunião Então é uma coisa De treino Sabe? E envolve um pouco Espontaneidade também E também saber fazer isso Online Que aí ainda é mais difícil Porque pessoalmente Existe um tom mais informal De estar pessoalmente Embora exija um tom de respeito Então é obviamente Eu ia apresentar pra essa pessoa Chamando essa pessoa De doutor fulano Ela até falou pra mim E falou assim Não, me chama pelo primeiro nome Aí ok Chamei pelo primeiro nome Mas eu sempre vou com esse cuidado Mesmo que seja pessoalmente E na internet Ainda exige Que você seja mais cauteloso Porque aí Você não tem sua Entonação doce E gentil Sabe? A pessoa vai ler Ela vai interpretar Do jeito que ela quer Eu tenho essa carinha Assim de inofensiva Então quando eu tô falando Que a pessoa A pessoa geralmente Espera o melhor de mim Porque eu sou, né Assim, gentil na fala Mas quando eu escrevo um texto Eu tenho que ter muito cuidado Pra não ser áspera Isso é uma coisa Que eu aprendi com o tempo Sabe? Que nas palavras Eu sou um pouco mais áspera E aí é basicamente Você saber se apresentar De uma forma que seja Formal Mas não absurdamente formal Do nível Chamar a pessoa De vossa excelência Sabe? E a pessoa se assustar Com isso Então chama de Quando é fora Eu geralmente começo A fazer e-mails com Dear doctor fulano Porque eu tô falando Doctor porque eu tô imaginando Que eu sou Ou é médico Ou é pesquisador Com doutorado Alguma coisa nesse sentido E aí eu sempre começo Dessa forma E o último nome É da pessoa Sabe? No Brasil eu falo Da mesma forma É... Caro Doutor Fulano Último nome também Ou então Primeiro e último nome Aqui no Brasil A gente não tem tanta Essa vibe do último nome Primeiro Às vezes já tá o suficiente E aí eu falo Com calma Assim, olha Me chamo fulana Sou estudante de tal lugar Tenho esse tal interesse Tenho essa experiência E tenho Objetivo disso Gostei de você Da sua jornada Porque eu me identifiquei Com isso, isso e isso E gostaria de saber Se eu poderia Ter uma reunião contigo Se eu poderia colaborar No seu grupo de pesquisa Entende? Aí você vai inserindo O que você quer daquela pessoa Várias pessoas já Entrem em contato Só pra falar Gostaria de ter o seu contato Gostaria de Se possível Um dia conversar com você Pra conversar um pouco mais Sobre a sua jornada Que ela me interessa bastante Esse tipo de coisa O médio Twitter É um excelente lugar Pra isso E aí muita gente me pergunta Como criar esse network No médio Twitter Porque o médio Twitter Tem um problema nele Que é o fato de que As pessoas de lá Parecem tão acessíveis Que você pode se esquecer Que ainda são pessoas Que você exige um respeito E exige um ritual Às vezes, sabe? Muita gente hoje em dia Tem deixado pra lá Isso de se chamar de doutor Chamar de último nome Mas você sempre tem que Pecar pelo acesso Nesse sentido Então você sempre peca Mirando na forma Mais respeitosa Sabe que existe Convencionalmente Pra você já não passar Uma má impressão E aí é basicamente isso No médio Twitter Eu já criei algumas conexões Com algumas pessoas Como é que começa? Siga a pessoa Um tempo Analise o que ela tá falando Sei o que tá acontecendo ali Porque eu já tô vendo Aqueles por já um tempo Às vezes até ativo Às vezes até ativo Notificação dos posts Dessa pessoa no meu celular Pra sempre estar ligado No que ela tá falando Retuito um negócio Comento outro Até que chega um dia Que eu mando um DM Sabe? Mando um DM Se eu sentir que essa pessoa É aberta nesse nível Então Uma pessoa que tá sempre Falando sobre os seus estudantes Uma pessoa que sempre tá falando Sobre o seu grupo de pesquisa Uma pessoa que sempre tá falando Que gosta de ensinar Que já tem essa vibe Positiva E amigável Que me permite Falar pelo DM E não é porque eu vou falar pelo DM Que eu não vou ser respeitosa Que eu não vou usar o doctor E o último nome E tudo mais, sabe? Obviamente eu vou usar tudo isso Só não vou botar lá Atenciosamente Respeitosamente Camila no final Porque eu não tô escrevendo Uma carta Nem um e-mail Mas eu vou começar falando Doctor não sei o que Tal, tal, tal Coisa que eu já expliquei pra vocês E aí as pessoas vão te responder Ou não Se for alguém um pouco mais fechado Que você sentir Que é uma pessoa mais formal Isso é uma coisa Até que eu posso falar Que pessoas mais velhas Que são de outra geração Costumam exigir mais formalidade Tô dizendo que costumam, tá? Geralmente exigem mais formalidade Essas pessoas Geralmente eu vou entrar Em contato através do e-mail Então vim no Médio Twitter Não senti que o Médio Twitter O Twitter, né? É um lugar Pra eu interagir com essa pessoa Aí eu vou lá Procuro o nome da pessoa no Google Achei ela na universidade Achei o e-mail Pronto, mando o e-mail Muito mais fácil E é naturalizar também Que nesse tipo de relação Por e-mail Muita gente não vai responder você E aí não tome com o pessoal Não é porque você escreveu Um e-mail horrível Que eu só te odiou Tô aqui contando Que você foi respeitoso, né? Que mandou um e-mail direitinho Que escreveu direitinho as coisas Não é por isso Porque geralmente As pessoas são pessoas muito ocupadas Que tem muitos estudantes Que recebem 50 e-mails desses por dia E aí ela não vai te responder Sabe? Acontece E aí você continua mandando Até um dia que você consegue E aí você precisa realmente trabalhar Pra manter esse contato Então é aquela coisa Se você tem um contato Por alguém por e-mail Tentar mandar um e-mail pra ela A cada alguns meses, sabe? Então, por exemplo Eu agora Eu tô nessa fase de estudar Pra residência médica nos Estados Unidos Tô fazendo as provas do SMLE Eu já tenho na minha cabeça Que quando eu terminar Algumas dessas provas Vou mandar um e-mail avisando Falando Olha, lembra que você me deu Aqueles conselhos Muito obrigada Foi muito útil Terminei e fiz hoje A primeira prova E tirei tal nota Sabe? Essas coisas que Mantém o contato andando E não faz você ser esquecido Porque esse é um problema Às vezes criar conexões Networks Que poderiam ser maravilhosos Mas que você não sabe aproveitar E acaba se perdendo com o tempo E a pessoa nem mais lembrando Quem você era Então, basicamente Deu pra entender, né? Networking pessoalmente Networking à distância Através do Twitter Pra quem ainda não tem Uma página no Twitter Eu recomendo muito Que você tenha Falei muito sobre o MED Twitter Que é o Twitter da medicina Que é basicamente O Twitter normal, tá? É só uma conta profissional Em que você vai comentar Sobre coisas desse universo acadêmico E seguir E estar sempre em contato Com pessoas desse universo É um ambiente incrível Pra conhecer mentores Porque as pessoas Que já estão no MED Twitter Elas já são mais propensas A gostar de uma comunicação Mais horizontal Com estudantes Com pessoas de outras áreas E isso é muito bacana Pra quem não é da medicina Você faz um Twitter Pra sua área, tá? Tem pessoas da nutrição Pessoas de todas as áreas possíveis Jornalistas Pessoas das humanas também E aí você segue pessoas Importantes Da área que te interessa Vai interagindo com elas E quem sabe Isso pode virar Boas networkings E quem sabe Ainda boas mentorias Que é o mais legal da coisa E é muito interessante mesmo E é uma coisa que você sente Que é gratificante E que no final Você sai com essa vontade De querer retribuir E passar pra frente Eu acho que esse é o grande valor Da mentoria E o grande valor De um networking bilateral Que você sente que Você cumprindo esse papel Você se sente bem Você sente que ajudou A outra pessoa Mesmo que de uma forma mínima Só dela cumprir a missão dela Ou de você ajudar ela Em coisas pontuais E ser útil de alguma forma Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Esse foi um vídeo bem legal De se fazer E me conta aqui Se vocês gostaram dele Pra saber se eu faço Mais coisas nessa vibe Tá bom? Beijo e vejo vocês na próxima Não se esquece de se inscrever Curtir e comentar Tá bom? Tchau! Tchau!